Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula dessa série onde nós vamos te ensinar como aprender matemática para a prova do barro branco da PM São Paulo Oficial. Essa é a parte 4, eu sou o professor Renato Oliveira e estou chegando para quebrar tudo com vocês. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem um vídeo novo aqui e você vai vir evoluir cada vez mais com o método MPP. E agora, vamos lá começar. Essa banca, como você sabe, está acompanhando, mudaram a banca, agora é a FGV e nós estamos trabalhando aqui em cima dela, tá? Todas essas questões são de provas da FGV. E eu vou te ensinar algo agora que é muito poderoso, é o que nós chamamos de método 250. O que é o método 250, Renato? O método 250 é um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele, isso mesmo. Só de você ler o problema você já resolve 50% dele. Como? Sublinhando. E 50% de resolver um problema consiste em você identificar o que ele está pedindo. Então vamos lá. Um observador situado próximo ao prédio observa o topo do mesmo sobre um ângulo de 45 graus. Sublinhe. Ao caminhar mais 15 metros em direção ao prédio, ele vê o topo sobre um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador e adotando para a raiz de 3 o valor de 1,7, podemos concluir que a altura do prédio em metros está compreendida entre a e você. Meu Deus! Vamos lá. Vamos fazer o desenho. Essa questão pega muita gente porque tem que fazer o desenho. Olha para cá. Vamos fazer aqui o desenho comigo. Aqui está a pessoa. Vou botar aqui o bonequinho. Aqui está o prédio. Beleza? Aqui está o prédio. Prédiozinho, prédiozinho. Aqui está o prédio. Aí ele olhando daqui, ele está observando o topo em um ângulo de 45 graus. Foi exatamente o que a questão falou, correto? Aí ao caminhar mais 15 metros, a pessoa caminha 15 metros e vem para cá a pessoa. Ela chega nesse ponto aqui. Aí o ângulo passa a ser o quê? O topo começa a ver o topo sobre um ângulo de 60 graus. Beleza? 60 graus. E aqui, malandramente, você já sabe o que vale 90 graus. Beleza? Questão que cai muito e é trabalhado. Ele quer a altura. Beleza? A altura. Deixa eu apagar aqui. Quer a altura. Beleza? Quer a altura. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, eu vou chamar que aqui vale x. Está legal? E aí eu vou te dar uma ideia muito maneira. Olha para cá. Esse triângulo menor, se aqui vale 60, aqui em cima vale 30 graus. Se ali vale 60, lá em cima vale 30 graus. Correto? Por quê? O triângulo retângulo. E no triângulo egípcio, como é que é o triângulo egípcio? Esse é o triângulo egípcio, que um ângulo vale... Deixa eu fazer maior aqui, para a gente trocar essa ideia. Esse é o triângulo egípcio. No triângulo egípcio, um ângulo vale 60, o outro vale 30. E você tem essa relação. Por exemplo, se aqui é 2x, oposto ao de 30 é metade da hipotenusa. Então, aqui é x, e oposto ao de 60 é metade da hipotenusa raiz de 3. Então, ali é x raiz de 3. O que eu posso concluir daí? Que o 30 aqui, o oposto a ele é x. Então, o h só pode ser x raiz de 3. H só pode ser x raiz de 3. Vai ter que achar x, beleza? Renato, eu não entendi por que o h só pode ser x raiz de 3. Deixa eu botar esse daqui de outra cor. O h pode ser x raiz de 3. Você pode jogar tangente ou ir direto aqui, como é 60 e 30. Ter isso na mente, que aí você vai ganhar tempo. O h é x raiz de 3. Por quê? Eu estou diante de um triângulo egípcio. Se aqui é 2x, oposto de 30 é metade da hipotenusa. O oposto de 30 é x, é a metade da hipotenusa. O oposto ao de 60 é a metade da hipotenusa raiz de 3. Ou seja, x raiz de 3. Então, eu concluo que h é x raiz de 3. Eu vou dizer, ai, legal. Pô, mas como é que eu vou fazer para achar o x? Galera, você tem dois triângulos aí. Olha esse triângulo de laranja aqui que eu vou botar para vocês. Olha que legal. O primeiro triângulo, quando o cara está a 45 graus. Se esse triângulo de laranja, olha como é legal isso. Você saber isso e os ângulos que eles colocaram ali ajudaram muito a gente. Olha para cá. Esse triângulo de laranja... Opa, calma aí. Deixa eu botar laranja, né? Está vermelho. Esse triângulo de laranja aqui... Vou abrir ele aqui para você ver melhor. Aqui vale 45 graus e aqui vale x mais 15, né? Cara, triângulo retângulo, que um ângulo vale 45 graus, o outro também vale 45 graus. Ou seja, o triângulo retângulo isósceles. Então, se esse lado vale x mais 15, esse aqui também vale x mais 15. Só que quem é esse daqui, galera? Esse daqui é a altura, correto? Olha ali no triângulo. Esse é a altura. Então, a altura vale x mais 15. E aí, eu chego a uma relação. Que relação, Renato? Eu chego a relação que... Eu chego a essa relação. Que x raiz de 3 é igual a x mais 15. Ué, por quê? Ué, pensa comigo. Eu garanti aqui que a altura é x raiz de 3. E quando eu olho para esse triângulo de laranja, eu vejo que a altura é x mais 15. Então, eu tenho essa relação. Que x raiz de 3 é igual a x mais 15. Beleza? Aí, eu vou deixar para cá. Olha que legal. Fica x raiz de 3 menos x igual a 15. Beleza? Coloco o x em evidência. Fica x vezes raiz de 3 menos 1 igual a 15. Beleza? Raiz de 3 menos 1 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Então, x é igual a 15 sobre raiz de 3 menos 1. Beleza? Galera, aí... Calma aí. Você já está pensando em racionalizar. Mas eu vou te dar o bizu. Você não quer achar x raiz de 3? Você não quer achar a altura? Você chegou que x é isso. Tem que racionalizar, não tem? Tudo bem. Mas ele não quer o valor de x. Ele quer o valor de x raiz de 3. Então, eu vou fazer aqui a altura. Renato, eu poderia usar x mais 15? Poderia. Eu vou usar x raiz de 3. Ele quer x raiz de 3. Vai dar a mesma coisa. Qual o valor de x, galera? 15 sobre raiz de 3 menos 1. Vezes a raiz de 3. Então, a altura fica... 15 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Como é que eu faço essa conta aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1. Deixa eu sair daqui, que eu estou na frente. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1. Que é a racionalização, né? Mais 1. Deixa eu fazer aqui a divisória. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1. Aí vai ficar como essa brincadeira da altura? Vai ficar... Vou fazer aqui em cima essa conta. 15 raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 1. Você vai multiplicar 15 raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso daí vai dar 15 vezes 3. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Tá? E depois eu vou multiplicar 15 raiz de 3 vezes 1 mais 15 raiz de 3. Ou seja, isso fica 45 mais 15 raiz de 3. Beleza? Então, em cima vai ficar... Deixa eu trazer para cá, que aí fica melhor. Tá? Então, a altura vai ficar em cima 45 mais 15 raiz de 3. Tá legal? E embaixo, meu povo lindo, embaixo é raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1, né? Correto? Raiz de 3 mais 1. Isso daí é produto da soma pela diferença. Vai ser o primeiro ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 1 dá 2. Então, embaixo vai ficar 2. Beleza? Agora, eu vou substituir raiz de 3. Eu gosto de substituir no final. Quanto vale raiz de 3, né? 1,7. Então, vai ficar 45 mais 15 vezes 1,7. Isso tudo divididos por 2. Tá legal? 15 vezes 1,7, povo lindo. Isso daí vai dar 25,5. Mais 45 vai dar 70,5. Então, a altura vai dar 70,5 divididos por 2. E 70,5 divididos por 2, isso daí dá 35,25. Pronto. Essa é a altura. 35,25. Beleza? Essa é a minha altura. Daí, tá entre quem? Letra A. Entre 35 e 37. Show de bola, né? Questão trabalhosa, mas chegamos lá. Então, bora aprender, meu irmão. Engole o choro. Bora que é de verdade. Bora pra próxima. Deseja-se construir um reservatório com o formato de cilindro circular reto. Então, um cilindro, né? Um cilindro, né? De volume igual a 250π. Então, o volume é igual a 250π metros cúbicos. Com altura igual ao diâmetro da base. E fechado na parte superior e na parte inferior. Se o custo do metro quadrado do material usado for igual a K reais, o custo total do material empregado, aí você... Meu Deus! Vamos lá. Vem aqui comigo. Engole o choro e vem comigo. Olha pra cá. Vamos lá. Aqui está o cilindro. Aqui é o raio dele. E a altura é o valor do diâmetro. Ou seja, a altura vale 2R. Show de bola? A altura vale 2R. Tudo bem até aí? A altura vale 2R, né? O volume é 250π. Eu sei que o volume desse cara é 250π. Só que ele quer o custo total. Ou seja, cada... Olha a dica aqui, ó. Custo do metro quadrado foi K reais. Então, falou em metro quadrado, eu tenho que achar a área. Então, nessa questão, eu vou ter que achar a área total desse cilindro. Show? Essa questão, eu vou ter que achar a área total desse cilindro. Beleza? Como é a área total do cilindro, povo lindo? Como é a área total do cilindro? Eita, doideira. Sozinho aqui, meu irmão. Como é a área total do cilindro? A área total do cilindro é... Duas vezes a área da base, mais a área lateral. Show? Essa é a área total do cilindro. Duas vezes a área da base, mais a área lateral. Então, para isso, mais do que nunca, eu preciso achar quanto vale o raio e quanto vale a altura. Correto? Por quê? Porque a área da base é um... Vou botar aqui em cima. A área da base do cilindro é a área de um círculo. Então, é πr². E a área lateral do cilindro é 2πrh. Por quê? Quando você abre o cilindro, ele vira um retângulo. De comprimento 2πr, que é o comprimento do círculo, e a altura h. Beleza? Então, eu vou precisar do raio e da altura. Mas, como é que eu vou fazer isso? Simples. Como é que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é πr²h. Então, quando eu fizer π, olha para cá. Como é que é o volume do cilindro? Eu vou achar por aqui. O volume do cilindro é πr²h, que é a área da base vezes a altura. Não tem bico, não divide por 3. Então, como é que vai ficar? Vai ficar π vezes o raio, que é r², vezes a altura, que é 2r. E isso vai ser igual a 250π. Ué, mas por quê, Renato, 250π? Porque esse é o valor do volume, não é? Então, isso é igual a 250π. Deixa eu fazer a divisória aqui. Aí, vamos lá. Você pode cortar o π com π e pode simplificar o 250 com 2. r² vezes r, isso é r³. 250 dividido por 2, isso dá 125, ok? Ó, potência vai para o outro lado, raiz. Então, fica r igual a raiz cúbica de 125. Qual é a raiz cúbica de 125? Vai dar 5, é só você fatorar. Tá? Como assim fatorar, Renato? Olha aqui, ó. 125 dividido por 5, vai dar 25. Divide por 5, vai dar 5. Divide por 5, vai dar 1. Como eu quero raiz cúbica, se eu tiver 3 caras iguais, eles caem fora da raiz, então dá 5. Show? Então, o raio vale 5. Pô, agora que o raio vale 5, fica mais fácil para eu encontrar. Por quê? Aqui o raio vale 5, logo a altura vai valer 10. Por que 10? 2 vezes 5, 10. Agora, já dá para eu encontrar a área total. Por quê? A área total, pessoal, vai ser 2 vezes a área da base, só que a área da base é πr². Então, vai ficar π vezes 5², que é o raio. Beleza? A área da base aqui, ó. Já deixei aqui em cima. A área da base é πr². Mais 2 vezes π, vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 10. Beleza? Que é a área lateral, 2πrh. Agora, eu vou achar a área total. Olha que legal. Olha como é que fica a área total. 5² é 25, vezes 2 dá 50π. Mais aqui dá 10, 100, né? 100π. Ou seja, a área total vai dar 150πm², correto? 150πm². Quando eu achei aqui, estava em metros, tá? 150πm². Qual a resposta você marcaria? A letra E. Por quê? Cada metro quadrado custa K. Então, o valor dele vai ser 150π vezes K. Beleza? Letra E. Marco o V da vitória. Show? Questão interessante, né? Bem legal essa questão. Beber uma água aqui, molhar a palavra, velho. Vocês vão escutar aí, mas espera aí, velho. Espera aí. Vai. Pronto. Voltei. Tirei até o som para vocês não escutarem. Bora lá para a próxima. Bora para a próxima. Questão aqui também é legal, hein, meu irmão? Hoje é para engolir o choro, velho. É só os fortes. É para te levar rumo à aprovação. Então, vamos embora. No plano cartesiano, hoje eu peguei só assuntos que vocês não gostam. Primeiro, tangente. Tu pode fazer por tangente, mas eu te mostrei como fazer sem, sabendo ali os conceitos. Depois, cilindro, né? Ar e volume. E agora vamos falar de geometria analítica, velho. Vou voltar aqui para mostrar, falar com vocês. Vamos falar agora de geometria analítica. Vamos lá. No plano cartesiano, dados os pontos A1 e 4, B menos 3 e 2, a mediatriz do segmento AB intercepta a bissetriz dos quadrantes. Estou falando que a mediatriz intercepta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Não é isso que ele está falando? Intercepta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso é importante, tá? Os quadrantes ímpares. Em um ponto cuja soma das coordenadas é... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou fazer um esboço aqui do que está acontecendo na pagaça. Olha para cá. Vou fazer um esboço aqui. Eixo X, eixo Y. Primeira coisa, olha para cá. Vamos marcar os pontos. Quem é o ponto A? Vou botar aqui o ponto A. O ponto A está aqui. 1 e 4. Esse é o ponto A. Ponto A. Quem é o ponto B? Menos 3 e 2. Então, ó. Menos 3 e 2. Beleza? Então, tu, 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 tu. Esse é o ponto B. Deixa eu tirar que aqui não é ponto, não, tá? Opa, tirei tudo, mas... Oi! Pronto. Aqui é um traço, né? É um traço. Menos 3 e 2. Aqui está o ponto B. Beleza? Então, aí é o ponto B. Show de bola. Aí ele fala que é a mediatriz do segmento AB. Então, o segmento AB é esse aqui, ó. Que liga os dois, correto? A mediatriz é aquele segmento que forma um ângulo de 90 graus, tá? Divide o lado ao meio e forma um ângulo de 90 graus. Só que, ó. Intercepta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Primeira coisa, você tem que saber quais são os quadrantes, né? Um, dois, três, quatro. Beleza? Então, a bissetriz, ela passa pelo centro, ó. Sempre. A bissetriz, ela vai passar pelo centro aqui. E a bissetriz é uma reta que é y igual a x, essa. Ou seja, o x é igual a y, tá? E aí, o que que acontece? Esse daqui, ele vai traçar a bissetriz. Ela vai... Deixa eu botar esse quatro mais pra cá, senão vai me atrapalhar. A bissetriz, meu povo lindo, ela vai formar ângulo de 90 graus aqui. E vai cortar aqui num ponto que eu vou chamar de ponto x. Onde as coordenadas deles vão ser x e x, tá? Vou botar ponto x, não, que vai te confundir. Ponto c, tá? Vai cortar num ponto c, cujas coordenadas vão ser x e x. Por que vão ser x e x? Porque tá batendo na bissetriz. Essa bissetriz é uma reta onde y é igual a x, tá bom? Ah, sempre, sempre. E aqui, galera, vai formar ângulo de 90 graus. E vai dividir esse lado ao meio, beleza? Só que, além disso, o que que vai acontecer? No momento que você traçar aqui, ó. No momento que você traçar aqui, P, C e A, C, essas distâncias vão ser iguais, ó. Aqui, ó. Pluft, pluft. Essas distâncias vão ser iguais. Ou seja, a distância de B a C é igual à distância de A a C. Ué, por que é igual à distância de A a C, Renato? Por que, galera? Esse triângulo aqui formado, ele é isóisselis. Por que eu sei que esse triângulo é isóisselis? Por quê? O segmento que forma 90 graus e divide ao meio a altura do triângulo. E isso acontece no triângulo isóisselis no equilátero. Então, ele é isóisselis, com certeza. Então, essas distâncias são iguais. A distância de B a C é igual à distância de A a C. E como é que eu faço? Distância entre dois pontos. Como é que é a fórmula da distância entre dois pontos? Você faz raiz quadrada da diferença do x mais a diferença do y². Ou seja, quem é o x desse cara aqui? É x menos o ponto B. Quem é o x dele? Menos 3. Então, x menos menos 3 ao quadrado. Opa, calma aí para ficar legal. x menos menos 3 ao quadrado. Mais. Aí, qual é o y aqui? O y é 2. E aqui o y é x, né? Porque é x e x. x menos 2 ao quadrado. Beleza? Raiz. Isso vai ser igual, fazer a mesma coisa no outro. Raiz quadrada de quem? Qual é o valor do x aqui? É 1. E o do C é x, né? Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado. Mais. O outro é x também. x menos. Qual é o valor do y? 4 ao quadrado, né? No ponto A, o y é 4. Show? Pode ver até ali em cima. x menos 4 ao quadrado. Beleza? Ficou horrível esse 4 aqui, né? Deixa eu apagar. x menos 4 ao quadrado. Tá? É, a raiz e raiz vai embora. Posso cancelar. E agora vai ficar menos com menos dá mais. Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado mais x menos 2 ao quadrado. Você vai ter que usar produto notável. Produto é o quadrado da diferença. Que fica o quê? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então, ali vai ficar o primeiro ao quadrado x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo o primeiro é x e o segundo é 2. Menos 2 vezes x vezes 2 mais o segundo ao quadrado que é 2 ao quadrado. Esse eu fiz devagar. Agora os outros eu já vou direto, tá? Vou botar o resultado direto. Como é que fica x menos 1 ao quadrado? O quadrado do primeiro x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo que fica 2x mais o segundo ao quadrado que é 1. Mais Como é que fica ali o outro? x menos 4 ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 16, né? Por quê? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Por isso a importância de estar com a base em dia. Tem o nosso curso de matemática gratuito que está aqui embaixo na descrição. Assistam, tá? Mas se você é aluno do nosso curso para barro branco lá também tem esse curso você deve começar por ele porque não adianta senão você não vai fazer nada na prova. Tá? Porque você precisa. Ainda mais nesses conteúdos enormes o conteúdo é grande do barro branco isso vai cair. Tá bom? Ó x mais 3 ao quadrado como é que é? O quadrado primeiro x ao quadrado mais 6x mais 9 correto? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo 2 vezes 3 6x vou repetir mais x ao quadrado menos 4x mais 4 correto? Igual x ao quadrado menos 2x aqui eu já posso até fazer a conta lá de cá lá de cá eu já posso até fazer a conta tá bom? Posso até fazer a conta aqui vai ficar x ao quadrado olha o que eu vou fazer aqui x ao quadrado mais x ao quadrado isso dá 2x ao quadrado beleza? menos 2x menos 8x isso daí dá menos 10x e 1 mais 16 isso daí dá 17 beleza? eu vou fazer a conta do lado de lá também x ao quadrado mais x ao quadrado isso daí dá 2x ao quadrado 6x menos 4x isso daí dá mais 2x tá? opa mais 2x é 9 mais 4 isso daí dá 13 igual a 2x ao quadrado menos 10x mais 17 show? eu vou sair daqui para não ficar na frente aí ó 2x ao quadrado com 2x ao quadrado vai embora o que tem x de um lado que não tem do outro vai ficar 2x mais 10x igual a 17 menos 13 isso daí dá 12x igual a 4 12 tá multiplicando vai pra lá dividindo então isso é 4 dividido por 12 vou dividir geral por 4 isso daí vai dar 1 terço então as coordenadas ali são 1 terço como ele me pediu a soma delas como é que eu vou fazer isso ó ele me pediu a soma delas eu vou fazer 1 terço mais 1 terço que dá 2 terços acabou essa que dá 2 terços é a resposta marca a letra marca o V da vitória na letra B engole o choro meu irmão engole o choro que é isso é isso que te aguarda tá é isso que te aguarda bora aprender bora lá ah maneiro posso jogar pra cá deixa eu ver se dá pra jogar pra lá maneiro dá até pra eu jogar pra lá tô testando um negócio aqui ah não isso aqui isso é tudo ah não só essa posso melhorar aqui o desenho maneiro legal testar um negócio aqui maneiro vamos lá galera então bora pra próxima é como se fosse ao vivo podia testar depois tal mas eu lembrei de testar agora vou testar agora isso que é legal no MPP que a gente não tem essa coisa de ah vou cortar aqui a não ser que seja um erro muito ruim assim que a gente não veja tal aí a gente manda pra edição mas fora isso a gente corrige na hora e vai porque não é tempo né cara e assim a gente erra natural cara errar humano na hora ali tu pode errar vamos lá vamos pra próxima então questão de inequação polinomial e você meu Deus como é que eu vou fazer isso calma amor olha pra cá quantos números inteiros não negativos olha aqui números inteiros não negativos satisfazem a inequação vamos lá x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6 menor ou igual a zero beleza é isso cara primeira coisa vou até voltar aqui tá primeira coisa que vocês tem que ter na mente volta primeira coisa que vocês tem que ter na mente vocês cara vocês precisam encontrar as raízes dessa parada e quando você tem um polinômio um grande bizu é você testar pra ver se a raiz é 1 como assim o polinômio é esse x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6 o que você vai fazer você vai botar x igual a 1 em todos se o resultado der zero quando você botar aqui x quando você botar aqui x é 1 e o resultado der zero isso significa que 1 é a raiz desse polinômio e aí você tem uma raiz desse polinômio tendo uma raiz desse polinômio você joga no breu ruffini e aí você resolve tá bom vamos lá 1 vamos ver se vai dar 1 ao cubo mais 4 vezes 1 ao quadrado mais 1 menos 6 igual a zero beleza 1 ao cubo é 1 mais 4 mais 1 menos 6 igual a zero show 5 aqui vai dar 6 menos 6 igual a zero opa x igual a 1 foi mas Renato por que você testou 1 por que a gente sempre testa 1 menos 1 2 menos 2 por que geralmente quando é são esses tá bom agora eu sei malandramente esse é o bizu se não tem que fazer raízes racionais dá muito trabalho testa isso ah mas se não tiver jeito aí tu vai mas usa isso e seja feliz por enquanto tá agora vamos lá eu já sei que 1 é uma raiz como eu sei que 1 é uma raiz o que eu vou fazer malandramente eu vou jogar no breu ruffini por que uma vez que eu acho uma raiz eu jogo no breu ruffini eu desço o grau do polinômio e consigo achar as outras tá bom então vamos lá 1 é uma raiz quais são os coeficientes que eu tenho aqui é 1x ao quadrado eu boto 1 4x ao quadrado eu boto 4 só os números tá 1x eu boto 1 e aqui fecha em menos 6 fechou você bota só os números ali os coeficientes sempre se 1 é raiz quando você fizer a conta aqui no final vai dar 0 então eu recomendo que você coloque 0 ali porque se você errar uma conta você vai ver opa não deu 0 errei alguma coisa porque sempre vai dar 0 ali uma vez que é a raiz tá bom então esse é o grande bizu aí o que você faz para resolver o breu ruffini você desce o primeiro você vai descer 1 e quando desce multiplica multiplica quando sobe soma acabou só ir fazendo isso então vamos lá 1x1 dá 1 mais 4 dá 5 muito bom quando desce multiplica quando sobe soma acabou 1x5 dá 5 mais 1 dá 6 quando desce multiplica 1x6 dá 6 menos 6 dá quando sobe soma 1x6 dá 6 menos 6 dá 0 opa deu certinho então tá certinho meu ruffini aí os números que sobram aqui 1 5 e 6 eles vão reformar a equação 1 grau abaixo se aqui o grau é 3 ali o grau vai ser 2 aí você vem 1 5 e 6 você bota aqui o grau 2 1x ao quadrado mais vai descendo 5x mais 6 igual a 0 sempre assim só fazer isso então isso daí vai ficar x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0 eu tenho que achar essas raízes olha que legal esse bisu você ganhou muito tempo tá mais 5x mais 6 pessoal você pode fazer isso de várias formas tá eu vou fazer por soma produto que é rápido olha que é soma produto no curso gratuito matemática básica para passar eu ensino soma produto para vocês no básico e lá no curso da PM oficial barro branco tem tudo isso a soma é só trocar o sinal do bem então 5 vai virar menos 5 o produto é o próprio c então vai virar 6 agora eu tenho que pensar em dois números que multiplicados vão dar 6 e somados vão dar menos 5 que números são esses? menos 3 e menos 2 por quê? menos 3 menos 2 dá menos 5 e menos 3 vezes menos 2 vai dar 6 menos 3 e menos 2 esses são os números menos 3 e menos 2 então achei as raízes quais são as raízes desse polinômio as raízes as raízes desse polinômio são menos 3 menos 2 e 1 beleza? só que eu não estou atrás das raízes apenas eu quero o gráfico eu vou montar o gráfico aqui para você ver onde é menor ou maior ela e é bem legal você ficar ligado no bizuco que eu vou te dar para montar o gráfico aqui quando tem 3 aqui é x aqui é y pega a visão tu vai botar raiz é onde bate no x então aqui vai estar menos 3 deixa eu fazer aqui maior não vai ficar legal deixa eu fazer esse gráfico aqui maior senão não vai ficar legal aí o que você faz aqui? vem comigo beleza agora vai ficar legal x e y as raízes vão ser menos 3 menos 2 1 beleza? e o termo independente que é esse cara aqui o menos 6 é onde vai bater aqui bota o menos 6 cara agora é só você ligar os pontos você vai ligar os pontos isso daqui vai ficar assim mais ou menos você ligar os pontos vai ficar assim mais ou menos acabou montou beleza? e tem um bizuco muito forte porque quando o a é maior que 0 ela sempre tem que subir a direita sempre vai subir a direita tá? tem um bizuco muito forte o a é maior que 0 ela sempre sobe a direita se o a fosse menor que 0 ela ia descer a direita mas assim você montando isso sabendo que quem bate ali embaixo não tem como dar errado é só você ligar os pontos tá? se tu for tentar ligar por exemplo se tu for tentar ligar assim ó não vai dar não vai dar ia ter que ter mais alguém pra descer então é isso tá? show? dá certinho show de bola e aí simbora lá daí galera onde é a inequação ela é menor ou igual a 0 menor ou igual a 0 é negativo então negativo é exatamente esse pedaço aqui onde é negativo onde tá pra baixo exatamente nesse pedaço aqui ela é negativa tá legal? exatamente nesse pedaço ela é negativa e aí como é que você vai fazer essa parada exatamente nesse pedaço ela é negativa como é que tu vai fazer esse troço aí pessoal muito simples quais desses valores aí vão dar 0 vão dar quais os números inteiros não negativos que vão pertencer a isso ó os números inteiros não negativos que vão pertencer a isso vai ser exatamente o 0 vai ser negativo o 0 e o 1 correto? que é onde vai ser menor ou igual então eu tenho apenas o que? dois caras apenas dois isso mesmo só o 0 e o 1 que vão ser os números não negativos beleza? só apenas o 0 e o 1 que vão atender então eu tenho dois caras gabarito letra A pra ser menor ou igual a 0 tá? porque aquele vai ser maior o 2 não vai entrar naquele pedacinho show de bola? tá aí meu gabarito gabarito letra A 0 trauma 0 trauma 0 trauma dá pra fazer você montando as inequações cara até dá mas assim é mais fácil você fazer desse jeito fica muito melhor você fazer desse jeito tá? vai ficar muito muito mais muito mais muito melhor beleza? menor ou igual a 0 quantos números inteiros não negativos satisfaz? 0 e 1 morreu show? 0 trauma 0 trauma 0 trauma 0 trauma matamos a questão rapidinho 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 maravilha? porque ele pediu inteiros não negativos então não pode ser o menos 2 então tem que ser o 0 e o 1 tá? porque lá pra baixo também vai dar tem um jeito de fazer isso muito legal que eu gosto também tá? é o jeito de resolver qualquer inequação você pode montar o gráfico ou resolver qualquer inequação pega que é muito bom cara isso daqui tá lá nas aulas de inequação do nosso curso uma vez que vocês tem as raízes quais são as raízes? as raízes são menos 3 menos 2 menos 1 como é menor ou igual a 0 você vai botar aqui vai fazer em uma linha isso menos 3 menos 2 e 1 né? e aí você vai olhar pro sinal aqui do A o A é positivo cara como A é positivo você começa sempre da direita pra esquerda direita pra esquerda daqui pra lá tá? você começa aqui com mais dá certinho mais chegou na raiz você troca o sinal então mais troca o sinal fica menos chegou na raiz troca o sinal mais chegou na raiz troca o sinal menos certinho 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 e aí o que ele quer? ele quer menor do que 0 negativo esse pedaço ou esse pedaço aqui porque eu só fui nesse? porque ele quer os números inteiros não negativos cara o número inteiro não negativo que atende é só o 0 e o 1 muito mais fácil tá? esse método você pode fazer qualquer inequação a gente ensina passo a passo beleza? show de bola e aí tu não precisa nem montar o gráfico eu te mostrei essa ideia de montar o gráfico pra ficar melhor pra você entender mas aí letra A matou zero trauma show? e aí galera foi legal né? se você seguir exatamente o que eu tô te ensinando aqui seguir o método vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a Ayrton sem dúvida alguma tenho muito a agradecer ao MPP sempre fui muito fraco em matemática mesmo já tendo sido aprovado na primeira fase dos concursos sabia que precisava vencer minha fraqueza nos cálculos graças ao MPP acertei nesse domingo 80% 8 das 10 questões da prova de matemática da PMPA não deixe o inimigo agir vem pro MPP tá aí Ayrton Maia Soares o depoimento dele eu tenho certeza que o próximo será o seu basta seguir o método e se dedicar o tanto quanto nós nos dedicamos e aqui esse é o curso que vai fazer você chegar lá aprender tudo isso que eu te ensinei é o curso pra PM São Paulo Oficial toda a teoria de matemática mais um bônus faz uma coisa aqui embaixo clica vem assistir uma aula do próprio curso e veja os casos de sucesso e eu tô te esperando nas aulas do curso porque esse curso é o que vai fazer você chegar lá a matemática vai ser usada a seu favor tá bom agora vamos lá vamos ver aqui comigo ó minhas redes sociais estão aqui as do matemática pra passar também e se você tem muita segue lá se você tem dificuldade em interpretar questões de matemática segunda-feira agora nós vamos fazer a aula IQM nós vamos te ensinar você vai aprender a interpretar qualquer questão de matemática vai ser no dia 25 do 5 de 2020 tá legal a aula vai ser liberada faz uma coisa como é que eu faço pra participar vai ser aqui no youtube não só quem tiver o link vai ter acesso aqui embaixo tem o link tá se inscreva fique ligado no seu e-mail que nós vamos enviar pra vocês tá bom segunda-feira aula IQM o tipo de liberdade mais importante é ser quem você é isso aí tipo de liberdade mais importante é ser quem você é cara quer ser livre seja quem você é por isso que aqui a gente é livre porque a gente é quem nós somos tá quem nós somos a gente faz o tempo todo o nosso melhor pra vocês ajudando vocês beleza galera então um abraço te aguardo nas aulas do curso a aula IQM que nós vamos te ensinar a interpretar qualquer questão de matemática um abraço até a próxima